dos fiscais e da Seguridade Social e de Investimento. E cabe à Câmara Municipal de Senador Canedo, em sessões abertas à população, analisar e discutir a lei para que traga mais benefícios a todos nós. Participe! Câmara Municipal de Senador Canedo. Em cada ação, uma certeza. Trabalhar por nossa cidade. Câmara Municipal de Senador Canedo. Câmara Municipal de Senador Canedo. Câmara Municipal de Senador Canedo. Câmara Municipal de Senador Canedo que são tratados as leis e os temas que influenciam diretamente no seu dia a dia, inclusive o orçamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO estabelece quais serão as metas e prioridades orçamentárias da cidade para o ano seguinte. Por ela, é fixado o montante de recursos disponíveis pela Prefeitura. Traça regras e limites para as despesas. A LDO também autoriza as despesas com pessoal e disciplina o equilíbrio fiscal. Assim, a LDO serve para orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social e de Investimento. E cabe à Câmara Municipal de Senador Canedo, em sessões abertas à população, analisar e discutir a lei para que traga mais benefícios a todos nós. Participe! Câmara Municipal de Senador Canedo. Em cada ação, uma certeza. Trabalhar por nossa cidade. A Câmara Municipal de Senador Canedo. A Câmara Municipal de Senador Canedo. A Câmara Municipal de Senador Canedo. É na Câmara Municipal de Senador Canedo que são tratados as leis e os temas que influenciam diretamente no seu dia a dia, inclusive o orçamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO estabelece quais serão as metas e prioridades orçamentárias da cidade para o ano seguinte. Por ela, é fixado o montante de recursos disponíveis pela Prefeitura, traça regras e limites para as despesas. A LDO também autoriza as despesas com pessoal e disciplina o equilíbrio fiscal. Assim, a LDO serve para orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social e de Investimento. E cabe à Câmara Municipal de Senador Canedo, em sessões abertas à população, analisar e discutir a lei para que traga mais benefícios a todos nós. Participe! Câmara Municipal de Senador Canedo. Em cada ação, uma certeza. Trabalhar por nossa cidade. Câmara Municipal de Senador Canedo. 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 para o uso da palavra pequeno expediente. Momento oportuno para a inscrição da palavra grande expediente. Passo a palavra ao primeiro secretário para que dê prosseguimento ao prolongamento do expediente. Requerimento número 082. Rosalvo de Souza Pereira, no cumprimento de seu mandato, requer a Vossa Excelência, Sr. Prefeito Divino Pereira Lemes, através deste, solicitando ao órgão responsável um estudo para que seja feita uma pista de caminhada no bairro Sítio Vale das Brisas. Justifica-se tal solicitação devido à cobrança dos moradores por não terem local apropriado para fazer suas caminhadas. Requerimento apresentado em plenário, encaminho um mês para as provisências cabíveis. Requerimento número 089, barra 2019. Luiz da Saúde, no cumprimento de seu mandato, requer a Vossa Excelência, Sr. Prefeito Divino Pereira Lemes, através deste, solicitando estudos para que seja verificada a possibilidade quanto à implantação de aparelhos de exercícios físicos na pista de caminhada, calçada, na extensão da rua JM01, do Jardim das Oliveiras, no município de Senador Canedo. Justifica-se tal solicitação, pois a obra se encontra em andamento e, por este motivo, solicitamos mais este benefício à população. Requerimento número 090, Luiz da Saúde, no cumprimento de seu mandato, requer a Vossa Excelência, Sr. Cleiton Luiz, secretário municipal de trânsito, através deste, solicitando providências junto à manutenção do semáforo localizado na Avenida Macaúba, no Jardim das Oliveiras. Requerimento apresentado em plenário, em caminho ao mês para as providências cabíveis. Projeto de lei 030, barra 2019, reformula o regime próprio de previdência social dos servidores do município de Senador Canedo e da outras providências. Projeto de lei apresentado em plenário, em caminho ao mês para a comissão competente. Ordem do dia. Votação única de relatório da comissão processante no processo 001, 2019. Denúncia contra o vereador Rodrigo Rosa dos Santos. Pede ao denunciante, por todas as suas alegações, que a denúncia seja arquivada, vez que vazia, pois perdeu seu objeto através do pagamento dos valores devidos. Da preliminar de carência de ação. Acerca da preliminar arguida, tenho por rejeitá-la, por uma vez que alega o denunciante que o rito não foi o descrito no artigo 5º, inciso 2º, porém não descreve corretamente qual foi a omissão. Portanto, não há como analisá-lo. No mérito do pagamento realizado, é de conhecimento de todos os vereadores que os valores referentes aos recolhimentos previdenciários relativo aos meses de novembro, dezembro e 13º de 2018, totalizando o valor de R$ 637.483,00, embora não pagos os respectivos vencimentos, foram apurados e repassados ao órgão arrecadador e abatidos junto ao Fundo de Participação dos Municípios. O Poder Executivo, sujeito passivo no pagamento dos recolhimentos previdenciários, efetuou por meio de abatimento em suas receitas voluntárias, nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, ao pagamento das guias que se referem à denúncia. O denunciante que apresentou sua peça acusatória em 6 de maio de 2019 poderia antes ter protocolizado nesta casa consulta acerca do tema, posto que, na data da denúncia, todos os recolhimentos já haviam sido quitados por meio de abatimento dos valores nas transferências voluntárias. Ademais, a Câmara Municipal, através de seu presidente em exercício, já providenciou junto ao Poder Executivo, por meio de acordo de parcelamento referente ao abatimento dos valores referentes aos recolhimentos previdenciários. Portanto, não há que se falar em débitos previdenciários deste Poder Legislativo junto à Receita Federal do Brasil e ao Poder Executivo de senador Canedo. Ademais, sua conduta enquanto gestor ainda passará pelo crivo do Tribunal de Contas dos Municípios, que, havendo irregularidades em seu balancete, o rejeitará com as sanções de praxe. Voto. Por todo o exposto, voto esse relator pelo arquivamento da denúncia, tendo em vista a extinção do objeto da mesma pelo pagamento e a extinção da punibilidade dos termos do artigo 83 da Lei nº 9.430, barra 96. Vereador Rosalvo de Souza Pereira, relator. Relatório pela improcedência e arquivamento da denúncia Relatório da Comissão Processante Relatório da Rosalvo de Souza pela improcedência e arquivamento da denúncia em discussão Em votação, o Salvador permaneça em condição, os contratos são onde fechem. Aprovado. Encaminho a denúncia Encaminho a denúncia para o arquivamento de ciência ao denunciante e ao denunciado. Registro a ausência dos vereadores Márcio, Polo e Betinho. Pauta encerrada, senhor presidente. Momento oportuno para que os vereadores fazem uso da palavra. Não havendo mais assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco os vereadores para a quinta sessão ordinária do mês de junho para o dia 26 de junho de 2019, às 9 horas da manhã. Bom dia. Obrigado. 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 Muito bem. Estamos encerrando a transmissão ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Senador Canedo. Mais uma transmissão realizada pela sua Alô TV. E nós convidamos vocês para estarem presentes amanhã, a partir das nove da manhã, sessão solene. Eu estou aqui com a Elisabeth Teles Marinho, a diretora de comunicação aqui da Câmara. Amanhã, sessão solene, Beth, o que será a homenagem amanhã? Amanhã é uma propositura do vereador-presidente Carpegiano Silvestre. Exatamente. Bom dia, Leno Silva. Bom dia aos internautas que acompanham a esta transmissão. Amanhã, sessão solene, homenagem aos artistas pelo dia do cinema que foi comemorado no último dia 19. E lembrando que amanhã tem essa comemoração. E no dia 27, na quinta-feira, encerrando esse semestre, a sessão plenária do dia 27, teremos aí uma homenagem ao corpo de bombeiros em relação ao dia do bombeiro militar. Na ocasião, serão homenageados todos os bombeiros militares que atuam em Senador Canedo. E também bombeiros que sofreram acidentes aí. É uma propositura da vereadora Marcelita Manzi. E vocês todos que estão acompanhando a nossa transmissão já estão convidados e convocados para fazer parte aqui da sessão da Câmara amanhã, quarta-feira, e também na quinta, encerrando aí o primeiro semestre de trabalhos na Câmara Municipal. Alô TV, a TV que traz a melhor informação para você. A TV que traz a melhor informação para você.